Olá, hoje nós estamos aqui em Botucatu, através da TV Nova Serrana, e nós vamos ter um papo com o Dr. Juan Carlos Lianos. Tudo bem, doutor? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Beth, a todo mundo da TV Serrana, pelo prazer de receber vocês aqui. É tão gostoso a gente poder falar sobre saúde, né? E eu recebo com o maior carinho vocês. Com certeza, muito bom falar sobre saúde. Doutor, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo conhecer um pouquinho da sua trajetória. Sim, sou de São Paulo, né? E eu vim para Botucatu, na verdade, para fazer a Faculdade de Medicina, fiz medicina, fiz residência em cirurgia, me especializei em transplante de fígado e de pâncreas. Depois eu fui, dentro da trajetória cirúrgica, trabalhando com paciente oncológico, né? Paciente com câncer. Acabei virando referência aqui no interior do estado, Centro-Oeste Paulista inteira, dos pacientes oncológicos, né? No início só para fígado, pâncreas e vias biliares, depois na parte de gastro também. Fiz a minha carreira administrativa, né? Tanto no Hospital das Clínicas de Botucatu, como conselheiro do hospital, depois virei diretor executivo, né? De hospitais privados aqui da região, fiz MBA em gestão hospitalar e finalizei, na verdade, essa breve informação, na verdade, com a parte de saúde integrativa, né? De realmente integrar todas as áreas da saúde em prol do paciente, né? Pensando em saúde e não apenas em doença. E falando em saúde, doutor, com relação ao ciclo circadiano, que ele é muito importante na nossa saúde, né? Então, fala pra gente um pouquinho da importância desse ciclo na nossa vida. O ciclo circadiano, na verdade, é um conceito bastante antigo, né? Que vem da medicina ayurvédica, né? Eu falo que a medicina tradicional, e quando eu falo medicina, imagina sempre a saúde, né? A medicina tradicional, nossa, agora, não tem 200 anos, né? A medicina ayurvédica, que é a mãe de todas as medicinas, que nasceu na Índia, né? Ela é indiana, tem quase 8 mil anos. A medicina chinesa tem 6 mil anos, né? De lá nasceram o uso, na verdade, de muitas ervas, de chás, de plantas medicinais, acupuntura, o uso da curcumina, na verdade, como um agente anti-inflamatório grande, anti-câncer, né? Que era a única coisa que era utilizada naquela época. Não existia cirurgia, não existia quimioterapia, não existia radioterapia, não existia nada disso. Ele já era utilizado nessa época. Então, quando você junta todo esse conhecimento de quase 8 mil anos para o mundo atual, então ele é um complemento para a medicina tradicional, que tem 200 anos, que a gente evoluiu bastante, né? Na área cirúrgica, anestesia, analgésicos, medicamentos de uma forma geral, e a gente junta o poder dessa medicina antiga para os pacientes obterem saúde. Então, o ciclo circadiano vem deste conceito antigo. Então, eu vou mudar para todo mundo de casa ficar mais confortável, né? Até o termo ciclo circadiano, que eu falo, nossa, é bonito, mas não lembro o que ele falou. Relógio biológico. O relógio biológico que a gente tem, eu falo que por mais que a gente não aceite, ele funciona desse jeito. O relógio biológico é o que acontece no seu corpo, Beth, em 24 horas, do ponto de vista dos hormônios, do ponto de vista da tua alimentação, da atividade física, do que você pensa, né? A gente fala que a gente é, o que a gente come, o que a gente bebe e o que a gente pensa, né? Então, quando a gente sabe usar o que comer, quanto comer e a hora certa de comer, eu vou trazer saúde para a minha vida. Só isso já entra no eixo de saúde desse relógio biológico. E quando esse relógio biológico, ele está desregulado, como que o nosso organismo reage nessa hora? O que é bem interessante, e é uma pergunta fantástica isso, é você entender que toda vez que você não respeita esses princípios desse relógio biológico, né? O que comer, o que beber, o como pensar, o que fazer ao longo dessas 24 horas que você tem de oportunidade no dia, é o caminho do adoecimento. Você comer a coisa errada, por mais que seja uma quantidade pequena, ou na hora errada, às vezes a coisa certa na hora errada, o que vai acontecer? O adoecimento. Aí, dependendo da tua propensão, o que que tua carga genética tem, né? Nós vamos falar depois um pouquinho sobre o que que a genética interfere nas nossas doenças. Então, você começa ao longo dos anos fazer a coisa de uma forma inadequada segundo os princípios do relógio biológico. O que que vai acontecer? Uma doença. Se na tua família o mais comum é ter infarto e derrame, o que que você vai ter? Um infarto e derrame. Se é câncer, é câncer. Se é uma doença autoimune, você vai desenvolver doenças autoimunes, né? Então, assim, a tua carga vai ser acionada pelo gatilho que você dá usando de uma forma inadequada o relógio biológico. Entendi. Aproveitando que a gente já tocou nesse assunto da genética, a questão genética, ela é menor, né, doutor? Pra causar essas doenças. Tem outros fatores que a gente vai estar conversando aqui ao longo do nosso bate-papo, mas a carga genética, ela é menor, né? Sim. A grande parte das pessoas realmente pensa que, ah, eu tenho minha genética da minha família desfavorável, né? Na minha família só tem obeso, na minha família só... O meu padrão é esse. Na verdade, nós vamos mudar o termo pra um termo técnico, mas na verdade todo mundo vai entender. As nossas doenças são responsáveis por 5% do ponto de vista genético. Genético. 95% ele é ambiental, ele é estilo de vida. Então, quando você tem um estilo de vida, então o que você herdou dos seus pais? Um estilo de vida. Ah, à tarde, 3 horas da tarde em casa sempre eu tomo um cafezinho, porque você herdou isso da sua mãe. Então você come o pãozinho, come bolo, tudo, não porque você está com fome, porque é um costume da tua casa. Então, o termo técnico pra isso se chama epigenética. Epigenética quer dizer o quê? O que o teu estilo de vida faz interagindo com a tua genética. Então ele potencializa. Ninguém nasce condenado a morrer de uma doença. Mas se você tem um estilo de vida parecido com os seus pais, os seus avós, e todos eles morrem daquilo, o que vai acontecer? Você vai morrer daquilo. Doutor, nesse ciclo, qual a importância da dieta? Vamos começar falando das dietas. Então, assim, dentro da nossa vida, tem vários jeitos de fazer. Eu gosto muito, dentro do consultório, com os meus pacientes, eu não tenho um carimbo, uma regra geral. Então, pra você, Beth, vai ser assim, vai ser igualzinho. Porque se for assim, você vai na internet e tem um monte de receita, né? Que vai só seguir aquilo ali e dá certo. E não dá certo, né? Você fala, ah, minha vizinha falou que isso aqui dá certo, mas não deu comigo. Então eu tenho que personalizar pra você. Então, pra Beth, que tem uma carga genética, conceitos, um estilo de vida que você herdou dos seus pais, dos seus avós, que na tua cidade tem aquelas características, né? De sair pra comer ou comer determinado tipo de coisa, é muito comum, o lanche lá é famoso. Então, assim, pra você, o que eu consigo adaptar? Eu tenho uma regra geral. O que é a regra geral, né? Eu vou sempre perguntar, o café da manhã é importante pra você? Se é, eu vou tentar tornar ele o mais nutritivo possível. Se não é, eu vou potencializar... Outras refeições. Outras refeições e falar assim, olha, jejum intermitente pra você pode ser uma boa. Pra melhorar a saúde, foco, determinação, pra ser importante pra você fazer as atividades físicas, não vai atrapalhar a tua vida. Então, o café da manhã eu vou customizar. Agora, um fato é importante pra todos. O almoço, comendo exatamente na mesma hora, e o que a gente aconselha pra todo mundo, né? Não é ao acaso que o almoço, na grande maior parte do mundo, é servido ao meio-dia. Sim. Lógico, pode começar às 11, pode acabar 1, 1h30, 2h, mas, fisiologicamente, naturalmente, meio-dia nós estamos preparados pra refeição. A nossa cabeça... Então, aconselho fortemente a todo mundo, falar assim, olha, dá um jeito de sempre comer meio-dia. Mesmo horário. Né? Naquele horário. Naquela hora, você acalmar. Não é comer correndo, comer um lanche. Você vai comer salada. É o hábito que a gente tem, normalmente, né? Exato. Comer rápido. Então, dentro do relógio biológico, você tá preparada pra, ao meio-dia, comer bem, né? E agora eu vou falar algumas coisas que são interessantes. Comer salada, né? Como fibra, como fonte primária da nossa saúde do intestino. E comer outras coisas que, em outra hora do dia, você não vai poder comer. Pode comer carne com gordura da carne? Pode. Pode comer um ovo frito, por exemplo, na banha de porco, ou no óleo de coco? Pode. Na hora do almoço, você pode ter comidas... Não, eu tô falando a comida certa, na hora certa, na quantidade certa. Sem exageros. Sem exageros. Por exemplo, a gordura num churrasquinho, num final de semana. Não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. O que você não pode é comer excesso de gordura no dia a dia. Eu falo que tudo que é excesso, não é bom. Não é bom. Até água, né? Eu brinco assim, água faz bem. Não, a água é ótima, mas quem morre afogado não acha. Exato. Se você tomar seis litros de água por dia, você vai passar mal. Você vai sobrecarregar também. Então, é tudo. Então, no almoço, a gente tá preparado pra esse tipo de refeição com uma quantidade maior de gordura natural. Não tô falando óleo vegetal, não tô falando gordura hidrogenada, não tô falando nada disso. Tô falando de gordura natural. Lembra que nossos ancestrais comiam vísceras. Sim. Não era nem a carcaça. Hoje a gente come carcaça, né? É. Picanha. É. Tudo isso tá ligado à carcaça. Eles comiam vísceras, rico em gordura. Então, a gordura animal... E comiam na banha também, né? Exatamente. Era a gordura... No almoço, ok. Na janta, não. É o horário. O segredo da janta, né? Falando de alimentação e relógio biológico, é jantar o mais cedo possível. Então, eu falei, chegou em casa, janta. Ah, mas tô sem fome. Ótimo. Janta. Seis horas da tarde, janta. Janta. Comer no máximo a última garfada ser oito horas da noite. Tá. Porque vai preparar pro evento mais importante do dia, que é você descansar. Então, a janta tem que ser salada, né? Que a gente não abre mão disso pra saúde, né? Lembra que a gente tá alimentando as bactérias boas do nosso intestino e vai dar saúde, vai trazer um monte de benefícios pra nossa saúde. E gosta de ovo? Então, vai ser um omeletinho, vai ser um ovo cozido, já não tem gordura na carne. Não tem gordura, sim. Se é um bifinho, um franguinho, um peixe... Só grelhado. É grelhado, não tem mais gordura. Sim. O óleo que nós vamos usar como fonte boa é o azeite extra virgem, que vai na salada, que dá saciedade, que vai fazer você ficar satisfeito. Então, assim, o almoço é completamente diferente da janta. No horário mais cedo possível. Almoço meio-dia, janta entre seis e oito horas no máximo. E com relação a essas dietas que a gente chama de dietas inflamatórias, né? Que são alimentos que causam inflamação. Quais são esses alimentos que são prejudiciais? A gente tem vários alimentos... A gente vai falar industrializado, né? De uma forma geral, ou carboidratos processados ou ultraprocessados. E a gente vai falar de um estilo de vida diferente. Quando a gente vê alguns vídeos, né? Eu queria que todo mundo procurasse esses vídeos. Tem um monte na internet. Do padrão de vida das pessoas no começo do século passado, em 1900. A grande maior parte... Não tinha a obesidade do jeito que a gente tem hoje. Quase metade da população do mundo tá obeso, né? Dois bilhões e meio de obesos no mundo. De sete bilhões. É um absurdo. Como começou isso? A princípio... Vou falar do açúcar, né? E quando eu falo de açúcar, Beth, eu tô falando pra todo mundo aí. Refrigerante, suco de caixinha, comida industrializada. Mesmo no salgado tem açúcar. Tudo que vem no saquinho, no potinho, na caixinha aqui que você tem que abrir, tem açúcar. Tem açúcar. Então é conservante, né? Exatamente. Então, vou falar dos Estados Unidos que tem estatística. No começo do século passado, em 1900, a estatística que um americano comum usava 6 quilos de açúcar. Açúcar são todos esses alimentos que eu tô falando. 6 quilos de açúcar por adulto por ano. Hoje, eles estão chegando na casa dos 60 quilos de açúcar por ano. E aí você vê, não tinha doença cardiovascular, infarto, derrame, e agora é a principal causa de morte. Não tinha câncer. No Brasil, nós estamos batendo a casa dos 700 mil casos novos de câncer por ano. Câncer por ano. Aumentou muito os casos, né? Muito, muito. O principal alimento inflamatório que a gente tem da lista são carboidratos processados. Lembra que frutas, verduras, legumes também são carboidratos, mas eles são ligados às fibras. E a gente tem a questão do carboidrato que é bom e o carboidrato ruim. Perfeito. Explica pra gente essa diferença. Essa é uma dúvida frequente das pessoas, né? Porque quando eu falo carboidrato, eu falo assim, ah, então, mas tudo isso que eu como tem é carboidrato, né? Mas tem o carboidrato bom e o ruim. O alface é carboidrato, o legume é carboidrato, a laranja é carboidrato. Tudo isso é carboidrato, mas ligado à fibra. Então, toda vez que o carboidrato estiver ligado à fibra, né, ou seja, se você tiver que mastigar, que morder, que engolir, né, pra poder comer, comer, aquele carboidrato, ele é bom, ele é natural. Agora, quando ele não estiver ligado à fibra, então, os sucos naturais, inclusive de laranja, ele só tem frutose ali. Então, de novo, tudo equilíbrio. Eventualmente, tomar suco, eu vou me intoxicar? Não. Mas, ó, eu só como coisa natural, tomo suco de laranja todo dia. Todo dia. Desculpa, vai fazer mal pra você. E qualquer suco natural, né? Todos. Sem cessar. Todos, né? Tem alguns que tem índice glicêmico menor, mas, em geral, todos eles fazem mal. Então, alimentos inflamatórios, açúcar é o campeão. Mas aí vem salsicha, linguiça, todos os embutidos, presunto, salame, salaminho, tudo aquilo que a gente... Adora. Adora, né? Tomando como aperitivo, né? Tudo isso é processo inflamatório. O que vai fazer? Vai fazer a gente adoecer. Vai fazer adoecer agora? Não. Lembra que... É o consumo diário. Exato. É o consumo em excesso. A grande maior parte deles tem, obviamente, pra manter a salsicha, a linguiça, todos esses conservantes, tem nitrito e nitrato. Ficam décadas no nosso corpo. Ficam anos no nosso corpo pra ser eliminada. Então, aquilo ali, ele já é considerado como um agente carcinógeno. Ele, consumido com uma rotina, vai produzir em algum tempo nas pessoas que têm propensão, câncer. Doutor, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e logo voltaremos com muitas informações assim, super importantes. Fiquem aí. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto